Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, estamos de volta com mais um tutorial da Atomi. Nesse vídeo vamos apresentar um kit de cuidados com a pele da Atomi para homens, que pode ser facilmente aplicado em três etapas fáceis, para que você possa alcançar a pele perfeita. Os três passos da loção masculina da Atomi, são toner essenciais e loção aplicável. Com o toner você pode aplicar no seu rosto e pescoço usando seus dedos ou algodão. Você precisa ter certeza de que espalhou o toner uniformemente em seu rosto até as partes mais oleosas da sua pele, principalmente na região mais difíceis do seu rosto. A melhor parte deste produto é um aroma cítrico que tem um cheiro incrível e deixa sua pele hidratada e vigorosa. Em seguida a Atomi essência requer uma quantia pequena para dar sua pele um pequeno impulso no tratamento. Você só precisa aplicar duas ou três vezes na palma da sua mão e lavar sobre o rosto. Em seguida massageie suavemente em seu rosto e você será capaz de sentir o tratamento hidratando a sua pele. E para terminar essa rotina de cuidados com a sua pele, a loção se aplica levemente e deixar a sensação de pele lisa e macia. Você então pode aplicar uma pequena quantidade desejada na palma de sua mão. E massageando suavemente a sua pele, o nosso produto observe sendo absorvido rapidamente o produto, o que significa que a pele não deixa a sensação de pegajoso.